Olá pessoal, tudo bem? Infelizmente vamos vir hoje para comentar sobre esses atos terroristas que aconteceram em Brasília na data de ontem. Terrorista eu digo no sentido político e sociológico porque juridicamente, infelizmente, não há um enquadramento na lei do terrorismo, atos com motivação política. Mas eu acredito que depois desses episódios vai haver uma mudança legislativa. Todavia, juridicamente, aqueles criminosos que fizeram toda a nação brasileira passar a vergonha que passamos perante toda a comunidade internacional, serão devidamente punidos. Há previsão no Código Penal, salvo engano, artigo 359 L e M. Então há dispositivos sim que punem, punem severamente esses atos e eles precisam ser punidos. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e a gente precisa discutir muito isso daí, é que há, urge, uma necessidade de haver uma regulamentação de mídias sociais. E quando a gente fala em regulamentação, nós não estamos falando em destruir, em acabar com a liberdade de expressão, não é isso. Quando a gente fala em regulamentar, nós estamos falando em que? Em começar a efetivamente punir fake news, notícias maldosas, mentirosas com discursos de ódio. Isso que resultou na data de ontem, é o resultado de 4 anos de pessoas se alimentando apenas de desinformação. Muitas páginas de internet, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok e tudo mais, eram financiados justamente para motivar aquelas pessoas a nutrirem o sentimento de ódio por adversários políticos, em especial pessoas que são mais ligadas a um espectro mais de esquerda. E isso fanatizou, de fato, é como se fosse um processo de lavagem cerebral, aonde nessa lavagem cerebral, essas pessoas passaram a se tornarem instrumentos, massa de manobra, verdadeiras marionetes que eram manipuladas, passaram a ser manipuladas por pessoas que, essas sim, precisam ser, mais do que os que cometeram os atos de vandalismo, precisam ser investigadas e devidamente punidas, aqueles que instigaram e são os mentores intelectuais que estão por detrás, controlando como marionetes essas pessoas. Essas pessoas passaram todos os dias da semana se alimentando de informações que vêm apenas da bolha, muitas vezes chegava o final de semana, ia numa igreja e um pastor ou um padre que é mais ideologizado dessa extrema direita e enchia mais ainda essas pessoas desse tipo de mentalidade e o resultado foi isso aí. Claro que a gente não pode analisar, não são todas as igrejas, não são todos os líderes religiosos, mas havia sim uma parcela que influenciava negativamente essas pessoas. Então, precisamos discutir isso daí, a regulamentação dessas mídias sociais, porque as mídias tradicionais, e é isso que agora que eu vou falar é muito importante, as mídias tradicionais, elas podem ser tendenciosas, elas podem querer dar uma vertente ideológica a um determinado fato, mas o fato eles jamais podem mentir. Qualquer mídia impressa, televisiva ou o que for tradicional, elas não podem mentir sobre fatos, elas não mentem sobre fatos. O que elas podem é dar uma tendência nos fatos, eles vão pegar o fato e vão dizer, ó, a equipe econômica discorda disso aí, desse caminho, porque esse caminho não é o caminho mais correto para o Brasil tomar, ou seja, mas o fato é único, não há uma criação de um fato. E a mídia social que a gente viu nessa extrema direita é a criação de narrativas que incutia nessas pessoas a indução do medo, do medo. É uma sensação de perda, é uma sensação de que se os adversários ganhassem as eleições, era uma sensação de destruição da pátria, como se a pátria fosse ruir, como se a nação fosse ruir. Isso bitolou tanto essas pessoas, que essas pessoas, elas realmente acreditavam que ao fazer aquela baixaria que foi feita lá em Brasília, elas estavam lá defendendo a nação, que eles são verdadeiros patriotas, quando na verdade eles não conseguem nem perceber, foi tirado, foi castrado, as últimas linhas de racionalidade, que essas pessoas não perceberam que o que elas estavam fazendo naquilo ali é atos de terrorismo, de crime, de baixaria, de vergonha, de nojo. Elas não percebem isso. E como está difícil, e é uma luta de todos nós, todos nós, defender a democracia, ensinar que a divergência faz parte do embate democrático. E o mais engraçado de tudo, gente, logo após a decretação da intervenção federal, vocês não vão acreditar, eu não acreditei na hora que eu vi, haviam pessoas comemorando, eles praticaram esses atos, quebraram o congresso, quebraram o Palácio do Planalto, quebraram o STF, acreditando que ao decretar uma intervenção federal, isso seria uma espécie de intervenção militar. É mole, é mole. Olha a que ponto chega a ignorância. Eles mal sabem que o decreto de intervenção federal, feita pelo presidente Lula, dá mais poderes ao presidente do que o que eles imaginavam, que seria de tirar esse poder do presidente. Ele agora se torna mais poderoso, e não menos poderoso, com o decreto de intervenção. E digo mais, tentaram dar um golpe de Estado, só que é como se fosse uma espécie de gado louco. Por que que eu chamo de gado louco? Porque quando você vai dar um golpe, quando você vai destituir pessoas que estão no poder para botar para o outro, isso precisa de uma organização política por detrás. E você já precisa estar tudo esquematizado, quem vai assumir o comando? Quem vai ser o presidente? Quem vai ser o... entende? Não tinha organização nenhuma. Aquilo ali foi uma bandalheira, uma bandalheira que desorganizada, desordeira. Infelizmente, quem vai pagar a conta somos todos nós. Fica aqui a minha nota de repúdio. Acredito que todos que defendem a democracia nesse país, da direita à esquerda, que não sejam dessa linha extremista, estão de acordo. E fica a lição. Democracia é uma luta diária que cabe a cada um de nós. Democracia sempre. Um forte abraço.